E aí Dessa aqui eu não lembrava mais não Das outras que eu lembrava, ela tava fazendo feio, imagina dessa que eu lembro Que eu não lembro Vai, a torcida tá comigo, a torcida tá comigo Essa torcida é brasileira E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! Tchau! Tchau!